Nós queremos chamar aqui então uma cantora que vai nos brindar com uma canção, a capela, que todos nós conhecemos para homenagear o nosso querido Robert Walker. Quando te ver e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Mas isso só vai te como eu sou tão caro, eu sei muito, muito que te quero e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais. E vem, 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 vem sentir o canto dos lábios meus, a procura dos seus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, eu sou assim, então serei feliz, bem feliz. Vem matar essa paixão que me devora o coração, eu sei que tu não fugirias mais. Vem matar essa paixão que me devora o coração, eu sei que tu não fugirias mais. Vem matar essa paixão que me devora o coração, eu sei que tu não fugirias mais. Música 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 Música